Olá, meu nome é André e eu estou aqui para te contar uma história. Na verdade, se você é como a maioria das pessoas, eu estou aqui para te contar a sua história. Certo dia, sem ainda entender muito o que acontecia, você ganhou o maior presente da sua história, o planeta Terra, esse mundo maravilhoso em que habitamos. Gosto de dizer que é um presente emprestado, porque você não terá ele para sempre. Mas você ainda não tinha se dado conta disso. E logo pequeno, já vivenciou alguns pequenos milagres incríveis, como aprender a falar e ser entendido pelos outros. E seguiu criando sonhos e visões maravilhosas para o futuro, que achava que demoraria tanto a chegar. Já hoje, você vê que não demorou tanto assim. Aprendeu finalmente a falar como todos os outros adultos, passou por estradas tortuosas, se formou, passou no vestibular, se casou, conseguiu um emprego e tantas outras coisas. Olhando tudo isso, fica evidente que a energia que você colocou não foi pouca, sempre fazendo o seu melhor, mesmo quando não era 100% reconhecido por isso. Afinal, forte é aquele que continua com ou sem reconhecimento, e você continuava. Conforme o tempo passava, você ia percebendo que algumas pessoas iam se destacando e outras nem tanto. E você sempre se perguntou, o que faz essas pessoas conseguirem destoar das outras? Seria a predestinação? Difícil. O universo dificilmente deixaria de recompensar quem mais se esforçasse em prol de poucos outros. Seria a inteligência, a base teórica, a melhor formação, então? Olhando ao redor rapidamente, você se dá conta que não, que isso não necessariamente leva alguém a um posto de destaque. Por sinal, Bill Gates, por exemplo, o homem mais rico do mundo, nunca terminou a faculdade, bem como Steve Jobs, Silvio Santos, dentre inúmeros empresários de sucesso. Seria sorte, então? Deixo essa para Tiger Woods, o maior golfista de todos os tempos, responder. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Pois bem, eu particularmente também não acredito em sorte. Para mim, sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Se você se esforçar mais do que a média, você estará mais preparado do que as pessoas ao seu lado. E quando uma oportunidade passar, ela provavelmente será sua. Neste momento, todos ao seu redor dirão que isso é sorte, sem sequer saber quanto tempo e esforço você teve que dedicar para ter tido essa tal sorte. Mas se não é nada disso, então, o que seria? Antes de mais nada, o ser humano é uma espécie que vive em comunidade. E para ter destaque, sucesso e reconhecimento, precisaram de ajuda de mais pessoas ao seu redor. Mas bastaria ter pessoas ao redor, então, para ter sucesso e destaque? Provavelmente não. Mas então, o que essas pessoas de maior destaque, reconhecimento, riqueza e sucesso do mundo têm em comum? Não pode ser tão difícil assim. Vamos voltar no tempo. Quando bebês, queríamos coisas, mas não nos entendiam. Isso nos forçou a nos desenvolver e, para conseguir conquistar o que realmente queríamos, aprendemos a falar. Aquele nosso primeiro milagre que passamos. E quanto melhor nos comunicávamos, mais conseguíamos o que queríamos. Aqui estamos chegando mais perto de uma verdade universal. Quanto melhor conseguimos nos comunicar, mais conseguimos evocar emoções nas outras pessoas. Mais conseguimos o que queremos e mais impactamos o mundo. Desde que saímos da era do cajado, espada, da força, da luta física, e mudamos para a era da comunicação, a habilidade que mais confere poder também mudou. Desde então, as pessoas que mais têm impacto e poder no mundo possuem o que eu considero a mais poderosa habilidade para transformar a realidade ao seu redor. E essa habilidade tem um nome. Ela é chamada de persuasão. Warren Buffett mesmo, o segundo homem mais rico do mundo, sempre faz questão de dizer que nasceu com uma inteligência e facilidade para finanças muito acima da média. Mas só virou o bilionário que virou após fazer um curso de persuasão e mudar algo que, para ele, era o seu grande ponto fraco. O diploma desse curso de persuasão é o único diploma que ele mantém com orgulho em seu escritório. Todos os outros estão guardados. A persuasão é uma maneira de poder, e muitos veem poder com olhos negativos, mas em sua definição correta, a quantidade de poder que você tem é diretamente proporcional à sua capacidade de fazer a sua vontade se tornar realidade. E é exatamente através da persuasão que essas pessoas conseguem eliminar o limite entre o que elas têm como visão e o que se torna real. Quanto mais persuasivo, menor essa distância. E quanto mais você conseguir reduzir essa distância para outras pessoas também, entre as suas próprias visões e as suas realidades, mais persuasivo você será, e mais influente e poderoso, consequentemente. Mas seria essa habilidade fruto de uma predestinação? Impossível. Ninguém nasceu sabendo se comunicar. Todos começaram do mesmo patamar, o nível zero. Mas alguns se jogaram em atividades que acabaram por desenvolver essa habilidade, levando essas pessoas a níveis muito superiores. É consenso entre os ricos que a melhor maneira de atingir o que você quer é ajudar a maior quantidade possível de pessoas a atingirem o que elas querem. E é através da persuasão que você empodera as pessoas, inclusive você, e reduz a distância de um sonho até a sua realidade. Empodere muitas pessoas, e os maiores objetivos que você desenhou para a sua vida vão começar a acontecer. Sem a persuasão, porém, todos eles continuam sendo excelentes ideias que nunca sequer terão a chance de se tornar realidade. E o tempo no planeta Terra, esse presente que você pegou emprestado ao nascer, ele vai passando. Enquanto alguns acham que essa habilidade só é importante para os vendedores, eu vou dizer, essas pessoas nunca estiveram tão certas estando tão erradas ao mesmo tempo. Estão erradas porque não importa em que fase da vida você está, em qual profissão, seja um estudante, um empreendedor, um advogado, um administrador, um pai, uma mãe, ou até se você estiver desempregado, todos precisam saber persuadir para conseguir o que querem. Mas estão certos porque sim, estamos sempre vendendo algo, em todos os dias, em todas as conversas. Quem se comunica sem persuasão, sem querer ou conseguir vender uma ideia, não influencia ninguém. São frases que passam batidas, pois nunca se transformarão em nada real, nada concreto, e essas pessoas também dificilmente avançam na vida. Não precisa ir muito longe, imagine quem é pai e não vende a importância dos valores de vida para os filhos. Quem é empreendedor e não sabe vender, melhor de repente fechar as portas e guardar o dinheiro que ainda resta. Quem trabalha para uma empresa e não sabe persuadir, nunca será minimamente um líder, e dificilmente crescerá na carreira. Se você acredita que pode mais, merece mais e quer levar a sua vida para um novo patamar, saiba que você não vai chegar lá sozinho, ninguém nunca chegou. Então, se você quer aproveitar esse presente incrível, porém emprestado, que todos nós ganhamos, nosso tempo no planeta Terra, desenvolva e use o seu poder de persuasão, venda mais, mais ideias, mais projetos, mais produtos, venda mais a você mesmo. Isso te dará o poder de inspirar pessoas, ser mais influente e liderar para algo novo, gerar valor para o mundo e receber o devido valor em troca, deixar um legado no mundo. E se você assistiu até aqui, é porque você quer mais, quer algo novo na sua vida. Então, para concluir, eu deixo uma reflexão e um pedido. Nunca mais modele a sua vida para você fazer parte do todo. Desenhe um plano para você influenciar o todo e ser visto como uma referência. Ou então, seu caminho será apenas ser mais uma voz na multidão. Essa reflexão foi oferecida por Brainpower, a sua academia cerebral e criador do método Neuropersuasão. Venha fazer parte do movimento. Desenhe um plano para você fazer parte do movimento.